A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Última notícia de última hora que já está a não, não consigo ler! Território onde se vive, momento grande alegria entre adeptos, eu vejo a equipa da Alemanha, a Alemanha de Lisboa, vão jogar aqui no Estádio da Luz e vão aparecer também. É, é isso. E as galinhas...